E aí, pessoal! Aqui é o Game for the Walking666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E dessa vez aqui, estamos aqui em Get Ampere 2 com a nova série do canal. Só que, dessa vez aqui, é uma nova série, ou seja, é uma conta nova aqui que estamos jogando. Essa conta aqui eu estou criando para o meu filhote. Sim, meu filho vai ter uma conta no jogo. E esse daqui é a conta que eu estou criando para ele. Eu falhei aqui na missão, é uma bosta, né? Uma investigação, as ruínas eu já preciso fazer. Isso daqui tudo para me ganhar nível. Estou com um pouquinho de grana aqui. Já tenho 10 Duke Coins. Eu vou tentar a sorte no bingo para pegar a remoção de força para essa conta aqui, para essa guerra. Eu quero conseguir a remoção de força para essa conta e com ela eu vou conseguir ranking facinho. Pois, quem não sabe aí, a remoção é uma das minhas armas prediletas aqui no jogo. Ela está aqui no bingo. Eu vou tentar aquela regrinha que eu sempre faço para mostrar para vocês. Só que eu estou com muito azar. Aqui, 2, 3. Eu quero uma que tenha 1, 2 e 3 para jogar para ver se eu tenho sorte de conseguir a remoção de força. Que é uma das guiares aí que eu mais gosto de usar. Que ela é a pelona para caralho. E, bom, eu quero ela aqui nessa conta. Quando eu conseguir ela, não importa nem a minha patente. Eu vou conseguir o Naco que é inimigo e eu vou conseguir upar rapidinho assim. Depois, eu estou usando uma guiares de 100 mil, que é a Nagnata de Fogo. Só que eu não tenho as regalias que eu tenho na outra conta. Que eu tenho um monte de guiares que eu posso colocar herdas nela. E eu queria colocar uma herda de ataque correndo nela. Só que não dá, porque eu não tenho guiares aqui. Então, eu vou pelo menos pegar a remoção de força, que ela é uma guiares perfeita. E guiares perfeita, você não precisa ficar misturando nem nada. Só o efeito dela, você pega um Get Up, de um Cura dos Vencedores. Isso já é GG para você. Bom, vamos procurar aqui uma que tenha 1, 2 e 3. Essa aqui tem 1 e 2, só que tem uma na mesma fileira aqui. Eu não vou arristar, vou pegar uma que tenha 1, 2 e 3. Eu até podia jogar naquela, só que eu só tenho uma tentativa. Então tá, 1, 2, não tenho 3. Cara, tá difícil aqui. Véio, tá parecendo um 2 aqui em todos os outros, menos nessa daqui do 10. Eu preciso ir na do 10. E eu só tenho uma chance, uma fucking chance, para conseguir a guiares. Se não, eu vou ter que ficar farmando o Luke Coin tudo de novo, até conseguir mais 10 para tentar de novo. Só vou conseguir nessa daqui. Nessa daqui é a única que eu não consigo guiar. As outras não conseguem guiar de primeira. Não conseguem da primeira fila. Quero dar a primeira fila. Eu preciso só acertar 2 para conseguir ela. Mas, a ficha perfeita não aparece. Tem 3 e 3. Nossa, velho. Tô rodando um mundo aqui, em busca da ficha perfeita. Se pá, não tem mais uma ficha perfeita. Mas, é a regrinha. 1, 2 e 3. Sempre nessa fileira aqui vai aparecer o número 1 e o 2. Consequentemente, também aparece o 3. Só que, nada de 1, 2 e 3. Tá aparecendo 1 e 2. Ah, foda-se. Se eu vou jogar nessa daqui, provavelmente eu vou errar, drasticamente. Não, foda-se. Não vou jogar nessa aqui, não. Vou procurar um pouco mais. 1, 2, 9. Oh, caramba. Sorte, por favor. Venha pra cá, caso que eu tô precisando de ti. 1, 2 e 4. Não tem 1, 2 e 3. 2, 3, mas não tem 1. É... Tá complicado aqui pro meu lado, hein. 1, 2, 12, 10. 1, 5, 3. Nossa. 1, 4. 7, 3. 1, 13. Não. 13 não dá sorte. Fichas que tem o número 13, provavelmente tem uma chance um pouco menor de cair. Ó, 1, 2. Não tem... Tem aqui raiva, ó. 1, 3. 3 e 2, mas não tem 1. Caraca. Vamos lá. A busca continua. Eu preciso de uma ficha perfeita pra poder jogar ela. Porque eu preciso muito dessa remoção de força. A regrinha aí. Eu poderia ter jogado naquela, mas... Não tava com uma boa impressão daquela ficha. Talvez eu até conseguisse, mas... Vai, eu... Eu tô com azar aí esses dias tudo, então é melhor procurar aí uma ficha perfeita. Ah, foda-se. Vai essa, né? Não tem 1, 2. Não tem 3. Deixa eu ver se não tem 13 também. Se tiver 13... Fodeu pra mim. Não, vou jogar nessa mesmo. Provavelmente não vai cair, por causa que eu não tenho 3. Mas o 3 é só easter egg. Tem uma chance um pouquinho maior, mas... É, vamos ver aí. Acabei de jogar aqui dentro. Tá, ele fala aqueles negócios. Ah, o Deus Moura. Coisas do tipo. E bom, tem que cair 39 e 45. Se não cair... Se cair um desses números e não cair o outro, tem que cair um e depois o outro. Aí eu ganho a remoção de força, que é essa guiara aqui. Então, é... Precisa... Ah, já perdi, já. Perdi a segunda. É, me lasquei. Nossa, véi. Eu sou muito azarado. Na moral. Nossa, foi lá embaixo, minha sorte, hein? Caralho. É, aqueles dias que você não tem sorte nenhuma. Você vai tomar um rola na escada e cair de cara na merda do cachorro do vizinho, saca? Vou até entrar aqui numa batalha aqui pra ver se eu limpo minha sorte em alguém. Por causa que tá foda. Ó, impossível entrar na sala. É o azar. Provavelmente só tem as caras parrudos aqui. Eu me lasquei. É o azar presente no mundo. Tá todo comigo agora. Bom, essa daqui é uma conta que eu tô fazendo para o meu filho. Meu filhinho nasceu há pouco tempo. E eu resolvi criar uma conta do Get pra ele. Pra que ele possa jogar comigo quando ele ficar um pouco mais velho. Não tão velho, né? Tipo, sei lá. Vou deixar ele jogar quando ele chegar nos 5 ou 6 anos de idade. Até lá essa conta já vai estar bem upada. Já vai ter bastante gear. E, bom, é isso mesmo. Essa daqui é um pouco das armas aqui que eu tenho. De gear, tô bem pobre mesmo. Eu consegui isso daqui no bingo. Que é uma porcaria. Esse estilo aqui, o artista marcial, ele vai com muita gear. A maioria das gear pega artista marcial. Mas aqui já não, ó. Mago, apostador, fado. Ó, isso daqui já pega. Isso daqui também. 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 Aqui não pega artista marcial, olha só. Pega lutador. Pega telepata. Até isso daqui pega artista marcial. Eu não sei nem com o que que eu vou fazer herda nessa bagaça. Parece que tá ruim o bagulho. Será que eu tento colocar fire? Já que é uma gear de fogo. Eu posso tentar tirar aquele combozinho básico? Não. Hum, ataque correndo. Deixa eu ver. Eu posso colocar o ataque correndo da lança chinesa. Vou tentar. Oh, caramba. Aqui não. Oh, mula. Vamos lá. Bom, vou tentar o ataque da lança chinesa nele, né? Vamos lá, ô, doutor. Fraldas. Bem na hora. Eu acabei de arrumar a máquina 53. Agora pode combinar e misturar acessórios. Perfeito. Era isso que eu queria. Você me ajuda. Então, como recompensa, eu vou deixar você usar minha máquina para atualizar seus acessórios. Bem, você quer que eu explique sobre o acessório? Não, está tudo bem. Eu já sei. Ah, sim. Você não precisa de nada. Isso é bom para mim, mas não venha correndo para me perder. Ajuda mais tarde. Você é o meu. Ai, caralho. Esse cara aqui, ele se acha. Bom, vamos logo aqui misturar, né? Eu, caralho. Eu não posso misturar, não? Uh, caramba. Tá bom. Tá bom. Vamos logo. Deixa eu arrumar aqui umas 53, tá? Sério? F***. Ah, legal, né? Isso é bem ambicioso, cara. Mas eu queria... Eu queria fazer um upgrade de acessório. Ah, não posso fazer nenhum upgrade de acessório. Que porcaria. Bom, vamos ver o que eu posso colocar, né? Ah, uma maçã que não foi vendida em uma árvore. Desestragado durante o transporte. Ela ainda tem um gosto delicioso, né? Ah, vida, habilidade, sem guarda. Na senhora, com taxa de sucesso de 20%. Ah, dá sem guarda. Vamos ver. Essa daqui dá getumped, né? Ok, essa daqui dá... Atirador. Acessório. Atirador. Eu não sei se essa... Hum, tá. Deixa eu ver. Será que isso daqui dá uma habilidade que dá tiro pra minha guerra? Isso seria interessante. Bom, vou tentar pelo menos fazer um Cura dos Vencedores. Não. Eu não tenho Flor do Luz do Luar suficiente pra isso. Ah, eu não vou ficar gastando essas coisas aqui que são bem caras. Hum, e agora? Isso daqui estragaria a minha guerra. Isso daqui é pra fazer síntese. Bom, eu acho que eu vou tentar fazer um getumped básico aqui. Fazer getumped sem gastar um item essencial pra fazer o getumped. Deixa eu ver. Eu tenho pena moa, moa? Não. Eu vou usar isso daqui que é mais forte que moa, moa? Não, ele não é mais forte. Mas dane-se. Não, isso daqui não. Eu quero... Isso daqui... Isso daqui... Vai fazer um getump de fake, né? Por causa que eu não tenho nenhuma guerra de gelo, nem nada. Mas isso daqui seria o genérico do que eu preciso pra fazer o getumped. Vamos ver se dá, né? Pelo menos o getumped aqui nessa gear, por causa que eu preciso de alguma coisa. Bom, vamos ver aqui. Acabou de sair da máquina. Assalto, escando e proteção. Bom. Está muito bem feito. Você tem um ticket remix. Ah, mas eu não quero fazer remix, não. Tá bom assim do jeito que tá por enquanto. Eu ainda não tenho gear pra colocar herdado e nada do tipo. Deixa eu ver. Deve ter aparecido pra mim em algum lugar. Vou lá pra praça de spin, né? Já que eu preciso par essa conta todinha antes de fazer qualquer coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Sim, incomoda. Ah, ok. Essas coisas inúteis a gente pode trocar aqui. Vai conseguir bastante ovo com a cotriz. Mais tarde vai dar pra fazer outros elementos um pouco melhores. Vamos melhorar essa bagaça toda aqui, por causa que a gente vai precisar. Ainda tem muita coisa aqui que a gente precisa liberar aqui. Vamos fazer o remédio esplêndido. Vamos fazer o remédio esplêndido. E beleza. É tudo que a gente precisa trocar por enquanto. Minha lista aumentou? Sério? Ah, agora eu posso transformar em Lula. Posso fazer propulsor pirata. E, é claro aqui, saquei dragão. Ele vai ser importante no futuro. Já posso melhorar também isso daqui. Beleza. Tá, vamos ver aqui. A gente só precisa ficar lendo esses bagulhos aqui, porque é importante. Vamos ver se agora liberou mais coisa. Provavelmente não. Ok, já troquei o suficiente. Ainda não tem nada pra me fazer aqui, por enquanto. Eu preciso do leque. E também preciso da remoção de força no bingo. Porque eu vou precisar muito de... Das loke coins. E depender de sorte não é meu forte. Então, vamos ver aqui. Eu quase não lutei em briga de rua. Vou precisar lutar bastante em briga de rua. Mas isso daqui, mais pra frente. Eu vou fazer essa série com vocês aí. Upando a minha conta... Que não é minha, do meu filho, né? Upando essa conta aqui. É... Pra quando ele estiver um pouco mais velho, ele poder jogar com a gente. Eu ainda... Eu coloquei ele na minha guilda. Olha como vocês podem ver aqui. Não dá nem pra ver aqui. Que beleza, né? Mas ok. Ele tá aqui na guilda. Aqui, ó. Tá até fortinho pra patente dele. Tem gente aqui que não fez nem 5 mil direito. Ó, o Tani tá bem forte. Vai demorar pra eu alcançar ele. E eu aqui, ó. Quase 2 milhões de pontos. Eu tô jogando menos. Por causa que eu tô jogando nessa conta aqui também. Mas ok, né? Temos aqui também o fórum da guilda. Onde podemos ver aí que... Eu coloco mais... Mais coisas do que todo mundo aqui. O pessoal meio que... Entra na guilda só pra ficar... Pra ficar fazendo uma odinha mesmo. Mas ok. Quem quiser também entrar na guilda. Coloque aí na descrição aí. Nos comentários aí do vídeo. Que eu vou tá adicionando aí. Vou pegar um dia pra ficar adicionando o pessoal na guilda. O pessoal vai ter que lutar aí. Pelo menos um pouquinho aí. Fazer pelo menos 4 mil pontos aí. Só pra manter mesmo. Na guilda. Porque o 4 mil eu pego em um dia. Então... É isso pessoal. Quem gostou do vídeo. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Com seus amigos aí. E é isso. O Okian falou. O Okian vazou. E fui. Vamos ver. Não dá pra fazer nada aqui. Então é isso. E fui. Fui. Fui.